Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, amanhã tem jogo contra o Flamengo e a gente vai tentar entregar pra vocês a partir de agora, né? Que antes a gente tocou em outros assuntos, fator Arena da Baixada, semana decisiva que o Atlético tem, mas a partir de agora, nos próximos conteúdos, a gente vai tentar olhar de forma mais tática pro jogo, a gente vai tentar olhar de forma mais campo e bola pro jogo pra tentar entender exatamente como tá no título do vídeo, né? Como o Atlético pode derrotar a equipe do Flamengo, ultrapassar o Flamengo, se manter no G4 do Campeonato Brasileiro e se Deus quiser seguir fazendo um campeonato na parte de cima da tabela, que é o grande sonho do Atlético, é o grande desejo do Atlético nesse centenário ter um Campeonato Brasileiro de protagonistas. Seguinte, meu povo, a gente vai jogar contra um Flamengo e a gente sabe que a gente vai jogar contra um Flamengo extremamente desfalcado, mas tem aquela grande diferença, é um Flamengo extremamente desfalcado, mas longe de ser um Flamengo fraco, Flamengo sem jogadores importantíssimos, até sem o técnico Tite que não viaja pra Curitiba, mas deve ir a campo com o time com o Rossi no gol, o Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e a primeira improvisação, que é o Léo Pereira na lateral esquerda, Léo Ortiz e Gerson no meio, na frente aí um quarteto ofensivo de muita qualidade, Luiz Araújo que fez um jogo incrível contra o Grêmio, Bruno Henrique que a gente sabe que é um jogador perigoso, Lohan e Pedro Lohan fazendo essa função da rascaeta de camisa 10. Eu acho que é um jogo que ele diverge dos últimos Atlético e Flamengo na percepção do Atlético, que é sempre um Atlético que tem que neutralizar muitas situações do Flamengo, tem que neutralizar a rascaeta, a gente teve muito trabalho com a Avertão Ribeiro ao longo do tempo, teve algum momento que era Pedro e Gabigol juntos, Bruno Henrique e Gabigol, então assim, é um Flamengo que nas últimas temporadas, pelo grau de investimento que sempre teve na equipe dos caras, sempre foi uma equipe muito forte, e isso é meio que inegável, não quero debater, só que a partir do momento que você tem um número tão alto de desfalques, você tem as armas do Flamengo ali, mas é um Flamengo que também vem muito preocupado para o jogo, é um Flamengo que sabe que também ele tem suas fragilidades, não é um jogo do forte Flamengo tentando ser neutralizado pelo Atlético, que é um jogo onde o Flamengo vai ter, obviamente, suas potências, mas também vai ter suas preocupações, e o Atlético também vai ter suas potências e suas preocupações, eu pensei muito, olhei bastante esse time, e eu acho que tem algumas situações que o Atlético pode aproveitar contra o Flamengo, acho que, por exemplo, o meio campo de Léo Ortiz, Gerson e Lohan, acaba sendo um meio campo muito enfraquecido por parte do time dos caras, que costuma, como eu falei, ter sempre um setor muito forte, mas eu acho que o grande segredo para o Atlético em esse jogo não está no meio, também está no meio, porque é um processo, começa no meio, mas passa pelo lado do campo, eu acho que o grande ponto de vitória do Atlético está no lado do campo, porque o Flamengo tem uma boa zaga, tem outros bons zagueiros em campo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, mas eu vi um pouco de Flamengo e Grêmio, o Léo Ortiz acho que até se comportou melhor como esse primeiro volante, mas eu senti uma grande dificuldade do Léo Pereira nesse comportamento de lateral, que aí você tem um cacoete completamente diferente, questão de posicionamento corporal, questão de capacidade de reação, velocidade de reação, e olha que o Léo é um zagueiro rápido, a gente sabe disso, e na lateral direita dos caras tem o Wesley, que é um lateral que marca mal, e um lateral que tem até uma certa fragilidade para apoiar, então eu sinto que a maior fragilidade do Flamengo nesse jogo é essa incapacidade do Wesley de ser um lateral seguro, e a torcida do Flamengo acho que talvez seja o jogador que mais seja questionado pela torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo sabe as fragilidades do Wesley, e também tem a situação do Léo Pereira não ser um lateral, então como eu vejo que a gente pode criar situações de perigo, Mastriani para disputar aqui com o Fabrício Bruno e Davi Luiz, eu se fosse o Mastriani, que é um atacante de muita agilidade dentro da área, que é um atacante que sabe se virar em poucos segundos dentro da área, eu tentaria explorar o Davi Luiz, acho que o Davi, até pela idade, é um zagueiro mais lento, o Fabrício muito rápido, e até aquilo, o Fabrício costuma sair mais para dar bote, o Davi fica mais para esse duelo com o centroavante, então se eu fosse o Mastriani eu ficava mais pelo Davi, e cara, botar dois jogadores de muita força física pelos lados, e eu não estou falando do Nicão, eu estou falando do Coelho, eu quero muito ver esse confronto com o Coelho e o Wesley, acho que o Coelho ele sai de um cenário de um jogador extremamente questionado, para uma das principais armas do Atlético, então acho que o Coelho em cima do Wesley indo para cima, indo para um contra um, tentando essa jogada de fundo, ou tentando essa jogada para vir para dentro, vai gerar um problema muito grande, lembrando que pode também ter o apoio do Esquivel, então acho que esse lado esquerdo do Atlético é muito forte, para explorar a fragilidade do Wesley, lembrando que o Luiz Araújo é até um atacante bem voluntarioso, na hora de retornar, então pode gerar um dois contra dois ali, mas acho que principalmente, Coelho contra o Wesley, Coelho contra o Wesley, cria-se uma situação de uma instabilidade muito grande ali no setor, para a defesa do Flamengo, porque o Coelho, cara, ele tem as limitações dele, mas é um jogador com bom drible, é um jogador que dá esse tapa e cruza bem, sabe, então acho que pode gerar uma situação de, uma sensação de perigo muito grande por esse lado esquerdo, e cara, pelo lado direito, a minha aposta é no Madson, né, porque você não tem um Léo Godói gerando um impacto tão grande, você não tem um Bruno Henrique com aquele vigor físico, para acompanhar o lateral até o fim, então você traz o Nicão um pouquinho para dentro, para ser mais um meia, aí você tem o Nicão até com mais responsabilidade criativa, porque você deve ter Cristian Fernandinho e o Eric, você tira os apelhos do time, então o Nicão passa seu camisa 10, e você espeta o Madson aqui, para atacar as costas do Léo Pereira o tempo inteiro, para atacar as costas do Léo Pereira o tempo inteiro, eu tenho todas as restrições em relação ao Madson, não gosto do jogador Madson, mas o sentimento que eu tenho, é que até por essa capacidade de reação, essa demora do Léo de se atentar nesse aspecto, eu acho que dá para entender que o Madson pode conseguir boas situações ali nas costas do Léo Pereira, e pô, ah, mas Thiago, se o Léo Ortiz descer para fazer mais um, para fazer mais um zagueiro aqui, fazer um 5-4-1 do Flamengo, eu acho que a gente vai precisar contar muito com o Cristian Eric, Cristian e Eric pisando na área, vão ser duas peças fundamentais assim, Cristian e Eric pisando na área, vão ser um elemento surpresa, para um setor de meio campo do Flamengo, ser obrigado a recuar, a acompanhar esses dois jogadores, e primeiro, eu não vejo o Gerson acompanhando até o fim, e o Léo, também por ser um zagueiro improvisado, eu acho que pode sentir muita dificuldade, nesse sentido, como um tudo, sabe, então, acho que a gente tem armas, acho que a gente pega um Flamengo fragilizado, principalmente pela questão da Copa América, muitos jogadores uruguaios, e cara, o Atlético tem que aproveitar a oportunidade, não tem muito mistério, aproveitar a oportunidade dos desfalques, aproveitar a oportunidade de, é, tentar fazer com que jogadores, que já não estão, no contexto favorito deles, se sintam, ainda mais desconfortáveis, valeu pessoal, tamo junto, é nóis, espero que tenham gostado do vídeo, lembrando que a KTO vai fazer a cobertura, de todas as odds, desse, Rewill, beleza, 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 então.